Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Hoje nós daremos continuidade à discussão do assunto de músculo, falando de potencial de placa motora. Então, se vocês não viram o primeiro vídeo de músculo, vou deixar o linkzinho aqui para vocês, que é o vídeo de junção neuromuscular. Confiram lá para que esse vídeo aqui faça sentido. Então, para quem já viu, vamos conferir potencial de placa motora. Então, o que é um potencial de placa motora? Quando nós temos uma junção neuromuscular, em que um neurônio encontra um músculo, Então, eu tenho um nervo passando informação para uma fibra muscular E, neste caso, esta sinapse química tem o nome de junção neuromuscular, lembrem disso do vídeo anterior. Sempre que eu tiver esse encontro, a membrana pós-sináptica, que é a membrana do músculo, recebe o nome de placa motora. O potencial pós-sináptico que ocorre na placa motora, recebe o nome de potencial de placa motora. Então, vejam se faz sentido para vocês. Membrana pós-sináptica se chama placa motora. O potencial pós-sináptico, ou seja, o potencial que ocorre nessa membrana pós-sináptica, se chama potencial de placa motora. Se vocês não lembram o que é um potencial pós-sináptico, confiram o videozinho de potenciais pós-sinápticos, Eu vou deixar o linkzinho para vocês, e voltem para o vídeo para entender, com mais condições, esse processo. Então, esse potencial recebe um nome especial, eu chamo ele de potencial de placa motora, e não apenas de potencial pós-sináptico, Porque ele tem características bem especiais. Qual é a primeira característica que faz dele um potencial especial? Ele é sempre um PEPs. O que isso quer dizer lá da aula de potenciais pós-sinápticos? Ele é sempre um potencial pós-sináptico excitatório, um potencial excitatório pós-sináptico. PEPs. Isso quer dizer que ele despolariza o músculo. Meu músculo está lá no repouso em menos 90 milivolts, e eu vou tirar o músculo do repouso em direção a 0 milivolts. Então, por que isso é importante? Porque nesse sistema sináptico, o neurotransmissor que eu libero, a acetilcolina, vai agir nos canais nicotínicos, que são os receptores, que são canais de sódio e potássio. Confiram o vídeo de junção neuromuscular para lembrar disso. E vai predominar a entrada de sódio sobre a saída de potássio. Lá no vídeo vocês vão saber porquê. Entrando mais sódio do que saindo potássio, como o sódio é positivo, ele entra nessa membrana e gera uma despolarização. Adiciona cargas positivas do lado de dentro e eu vou ter despolarização. Segunda característica importante dessa despolarização é que o potencial de placa motora, ou PPM, ele sempre leva a placa motora até 0 milivolts. Então, eu saio de menos 90 e vou até 0 milivolts. Se vocês lembram da aula de potencial de ação, sair de menos 90 e chegar em 0 milivolts, eu vou cruzar o limiar que está aqui no meio do caminho, que fica sempre em torno de menos 40 milivolts. Então, sempre que eu desencadear um potencial de placa motora, ele é sempre um PEPs, sempre vai me levar até 0 milivolts e como consequência, eu sempre vou ter potencial de ação. Sempre vou desencadear potencial de ação na placa motora, sempre desencadeio potencial de ação no músculo. Isso é importante para garantir que esse acoplamento nervo-músculo sempre gere uma resposta. Sempre que eu liberar neurotransmissor na fenda, eu obtenho uma resposta do músculo. Então, torna esse sistema aqui muito confiável e muito eficiente. Lembrando, aqui eu tenho uma conversão de um sinal digital, que era o potencial de ação, 0,1, tudo ou nada, para um sinal analógico, que é a liberação de neurotransmissor. E na membrana pós-sináptica, eu vou gerar novamente um sinal digital, que é 0,1, que é o potencial de ação. Então, esse potencial de ação, a frequência dele, o número de vezes que eu vou gerar ele por segundo, é proporcional à liberação de neurotransmissor. Então, a frequência de potenciais de ação que está chegando no nervo é proporcional à quantidade de neurotransmissor que eu libero na fenda. A quantidade de neurotransmissor que eu libero na fenda é proporcional ao potencial de ação, à frequência de potenciais de ação que eu libero, que eu gero na membrana pós-sináptica. Uma última característica para a gente discutir aqui, que vai ser bem importante, é que a placa motora em si não é capaz de desencadear potencial de ação. Ela não tem canais de sódio dependentes de voltagem nela. Então, o potencial de ação, na verdade, ocorre na membrana adjacente à minha junção neuromuscular. Para os dois lados do músculo, eu vou propagar potencial de ação toda vez que ocorrer passagem de informação do nervo para o músculo. Mas a placa motora vai ir de menos 90 a zero, nela não vai ter potencial de ação, mas esse zero milivolts que eu gerei aqui vai ser suficiente para fazer essas porções adjacentes do músculo atingirem o limiar e desencadearem potencial de ação. E depois que eu desencadeio potencial de ação, eu vou conduzindo ele de forma linear por toda a superfície do músculo até ele chegar no sarcômero e desencadear a contração muscular. Mas aí a gente já entra no assunto do próximo vídeo. Então, a quarta característica aqui é que a placa motora não é capaz de gerar potencial de ação. Para gerar potencial de ação, essa informação vai ter que afetar as membranas adjacentes. Mas como eu sempre gero potencial de ação no músculo, vamos colocar aqui, sempre gera PA no músculo, esse zero milivolts, que está bem acima do limiar, vai ser capaz de desencadear potencial de ação nas membranas adjacentes do meu músculo. E com isso, sempre que eu liberar neurotransmissor, eu vou ter potencial de ação no músculo. Então, no próximo vídeo, a gente vai discutir como é que esse potencial de ação vai até o sarcômero. E no último vídeo dessa série, a gente vai discutir como é que funciona o sarcômero, o que é um sarcômero e qual a importância dele para a contração do músculo. Então, se vocês gostaram do vídeo, como sempre, vou pedir que vocês deixem aquele like, deixem as sugestões de vocês nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Bons estudos! E aí Tchau, tchau.